oi e aí e dá uma revisão para nós completa aí boa tarde boa tarde eu boa tarde olha o que tem quebrado para nós em mecânica da revisão completa só dá uma olhadinha aqui mano que você tá querendo pouco pouco pouca coisa pouca coisa motor inteiro né quem tem muito o que fazer não mano tipo aí Vai ficar aqui, é só a parte da frente Tá danificada, a porta Arredondar pro senhor aí Que é descontar um milzão Milzão, por favor, agora passar a conta Sua conta aí, meu parceiro? 2017, calma aí Milzão, pô, tá baratinho, véi Só tem aqui uma porta, uma paradinha Calma aí, mano Calma aí, mano Ei, mecânico, quando terminar Pode ir lá num golfe vermelho ali? Posso sim, mano Aí, irmão, vá lá Cadê, irmão, qual o problema? É o golfe ali, faz a revisão completa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ixi, esse aqui tá ferrado Abre o carro aí, irmão Motorzão fugido, parte da frente danificada A porta lateral também danificada É, irmão O prejuízo aqui vai ser um pouquinho alto, hein, irmão É, tô percebendo, ele é carro caro aí Exatamente, mano Mas vou arredondar pro senhor aí, pô Diga aí, o golfe aí Tá arredondando hoje Quase vou no quebrado, não Vai ficar 3-in pra você 3-in, 3-in Tá muito caro 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 Tá caro, mano Tá caro Tá caro Tá caro Tá roubando o cara aí, mecânico Tá roubando o cara aí, mecânico Faz custos, tio Tá cara demais Eu não pagava O cara nasceu O mecânico Depois também Tá roubando o vídeo Não pagava, irmão Eu não pagava Tá caro Eu não pagava Por causa do cara Aí A conta é 2017 na mecânica Exatamente Faz mil pontos pro cara aí Tá muito caro, velho Não pagava, velho Esse mec é só peça de qualidade também, hein Aí, irmão Valeu, valeu aí, velho Bom uso aí, mano É nóis, mec Quem é o outro carro aí? Ô, mano É o mecânico É o mecânico É o mecânico É o que 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 é Esse aqui? Aqui, ó Quanto que fica aqui, geral, é? Quanto que fica geral aí? Deixa eu ver aqui Abre o carro aí, tio Vou abrir aqui Aparentemente o motor tá ok Ô, mec, ô, mec Você montou até um Ô, mec Uma lona em cima do motor, mano Dá nem pra ver, tio Ô, mec, ô É, esse carro é muito picado, né? Calma aí Deixa eu ver se tem algum problema na porta aqui Do senhor aqui, mano Ô, mecânico De boa, mano Calma aí Então, mano Aparentemente você só bateu a frente aqui, né? Quanto que fica? Tô arredondando hoje Vai ficar milzinho pra você, velho Tá porra Ah, mas calma aí, mano A frente tá toda amassada aqui, velho Tem que usar martelinho de ouro Que isso, hein, mano Ó pra contar quanto aí? Deu, né? 2017 Caralho, tô fazendo uma limpa aqui nos caras Eu sei que vocês estão querendo que eu faça o TRP Eu vou fazer semana que vem, velho Deu nessa semana que a gente continua Aí semana que vem a gente vai fazer o outro Acho que eu vou fazer tudo isso Valeu, cara Tamo junto aí Valeu, irmão Carrinho aqui, mano Golzinho? Tô junto aqui, mano É isso mesmo, mano A portinha é ruim A porta-mala é tudo amassado É, todo fodido, irmão Caralho, você bateu forte aí, mano Eu vou fazer a promoção Eu vou fazer a promoção que eu fiz pro cara aqui arredondar também, mano Dois mil Dois mil pra você Beleza, eu vou pagar Passa a conta aí Passa a conta aí 2017, mano Beleza Vamos aí, cara Tu vê quanto fica esse carro aqui, pelo amor de Deus Tô pobre Que que é, irmão? Vê quanto fica ali meu carro ali, mano Tô pobre Tá pobre com um carro desse? Mano Deixa eu pegar o Chegou aí, mano Valeu, hein Valeu, irmão Bom trabalho aí Nossa, aqui eu vou ficar rico Qual o problema aí, irmão? Olha o carro, o outro Eu acho que esse daqui também tem, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano Vê uns dois aqui, mano Você quer os dois ao mesmo tempo? Fazer um compo pra você, mano Então, faz um precinho barato aí pra nós Pelo amor de Deus, pobre, hein Os caras que você pode achar que é rico Mas foi tudo lá de Narnia aí Pode crer, mano Pode crer Às vezes os caras tem carrão Com o mecânico, com o mecânico É assim mesmo Cara, nos dois, mano Já que você tá querendo um combozinho em massa Você tem que ver que esse carro aqui Tá mais danificado, né, mano Esse daqui deve ter... Esse daqui tem mais pra esse Não, esse daqui tem pouco Você quer mais a parte de trás ali, tá legal? Caralho, cara, o cara tá coisindo do carro Tá coisindo do carro, tá ligado? Sim, esse daqui Então, vou fazer aqui um combo pra vocês Os dois juntos Eu vou arredondar também Igual eu tô fazendo com os caras ali, velho Vai checar dezinho pra você Eita porra, dez reais? Não, dez mil, mano Dez mil, mano Dez mil, dez mil sem mil É, mano O dez mil é o preço desse carro Não, se for eu te dou dez mil agora nele Vambora? Se for dez mil eu compro Eu dou dez mil agora nele se você quiser Posso dar uma reduzida pequena, mano Uma reduzida pequena Oitão, oitão Dois mil Dois mil Dois mil, dois mil Dois mil tem nem papo, mano Chama outra aí, mano Então, mano Não, mano Eu tô Eu tô pobre, cara E aí, mano E aí, mano Isso aqui Já eu saí Porque esse cara Reglomera, mano Não sai dali, velho E aí, mec Quer comprar uma vara de pesca, mano? Ah, rapaz Não gosta de pescar, não Tem paciência, não Ah, parece que tá dando muita grana, mano Pode crer, pode Sabe o que que tá dando grana também, mano? É banco, velho Banco dá dinheiro Ah, já, já Porra, quer saber de dar grana, tisó Vambora, vambora, vambora Vambora, senão ele ia ficar muita gente É aglomerar, começar, né Os anti-RPzinho Então, já vamos sair dali E vamos pra outra, mano O cara não quis consertar, viu Aí, ó Aí, o cara tem opção Quer ou não quer, mano É dezão pra consertar Aqueles dois carros ali Deu uma renondada no Kiza Vambora, vamos esperar o próximo aqui Que já aceitei Como eu tava falando Eu vou fazer outra RP Semana que vem Eu já vou entrar em contato lá Com os caras lá Que eu vou fazer a RP de polícia Fazer a RP com os caras ali Aí, eu vou fazer E ver se vocês vão gostar Se gostar, a gente continua Senão, a gente volta pra mecânica Tem um monte de gente que tá gostando também Da mecânica Alguns tá gostando Outros não Então, vocês deixem nos comentários aí Trocar o RP pra polícia Aí, vocês botam aí sim ou não Deixa nos comentários Comenta Não precisa te dar like Só em um comentário, não Comenta, comenta Que aí, vocês comentam Vai ficar melhor Ô, mecânico Ô, mecânico Ô, mec, ô, mec Ô, mecânico Ô, mecânico Ô, posso falar com tu rapidão? Dá, não, irmão Eu tô ocupado Falar comigo Eu sou um psicólogo agora, irmão Ah, mano Já tô vendo que é caminhão de lixo, velho Olha só, velho Ô, se for caminhão de lixo, velho Eu vou rebocar o caminhão dele, mano Eu falei o que que era caminhão de lixo, mano? Não, eu vou rebocar, mano Eu vou rebocar Eu vou deixar até aqui na frente Chamou o caminhão de lixo? Chamou aí, mano? Chamou o caminhão de lixo, ó Que que é, mano? Você que é o dono do caminhão? Tem um cara ali também? Não, eu fundi o motor aí Fundi o motor, né? Só tem que guinchar pra tirar daqui, mano Calma aí Não, vai nada, é Pô, vai estragar, mas... Mano, não dá Não, mas é ruim Não dá, não dá Aqui não dá pra consertar o caminhão Ele parou de andar? É, do nada Esquecido e curado Do nada Mano, que deu sorte pra caralho Que não dá pra guinchar esse carro, velho Só ia levar essa merda, mano Irmão, não sei se vai compensar pra você, não, velho Não sei se vai compensar pra você aqui, não Esse aqui, hein Vai ficar pra você aí uns doisinhos, irmão Fala, porra Ô, caralho, ficou mudo, mano Vai ficar a pé, mano Ah, tá metendo louco Vai ficar a pé Tô falando a meia hora Não quer responder Que tá apontando o dedinho Apontando o dedinho da cara do caralho Ô, mecânico Eu Que chamou aí, mano Qual o problema é? Aqui, ó Eu aqui, ó Da moto Aqui, ó Conserta meu carro aqui, mano Não, do carro Ah, o carro, o carro Tá, o carro é o seguinte Ainda tem que inchar esse carro aí, mano Não tem peça aqui, não Pra consertar Não, não Vai ter que inchar o carro Não, esse mecânico tá afato Ah, não Ele vai cobrar Ele vai cobrar o carro Vai ter que inchar Só tá uma amassadinha aqui em cima Só tá uma amassadinha Não tem como não, mano Não sou eu gênio, não, filho Fala uma regadinha Fala uma regadinha Ô, menino Tá bom, mano Então Vamos guinchar ele aí O cara bateleiro, o cara bateleiro Ô, mecânico Acabou pra nós aqui, por favor E aí, né Esse carro seu não consegue Chegar pra nós Pode guinchar, então Pode guinchar Morreu, mano Não consegue não Morreu, morreu Ô, mecânico Ô, mecânico Eu vim andando com ele lá Vim dar um suco, mecânico Ô, mecânico Vamos pra nós aqui fazer, por favor Chega que eu tô morrendo Vou dar um pouco de foco preto aqui Ah, tá Foco preto aqui Tem que dar suco Ô, cara vai E aí, cara Não, mas é pra pagar Pode guinchar, mecânico Pode guinchar Calma aí, mano Alguém tá pedindo pra você Tá aqui, calma Não, o meu é o Uno O meu é o Ninho Nós, gente, o cara aqui Fediu pra consertar carro qualquer, mano Ah, tá metendo louco Deixa eu pegar o carro Aqui no foco daqui, ó O foco daqui, ó Aqui, ó O foco daqui, ó O mecânico Guincha lá o carro lá pra mecânico Calma aí, mano Deixa eu guinchar o carro primeiro do cara ali Vita aqui, mecânico Beleza Ô, mecânico Só conserta o meu pneu lá Aí, mano Aí, o cara conseguiu tirar lá Deixa a reta aí É, mecânico Deixa a reta aí Deixa a reta aí Sai daí, ô mecânico Xerias Deixa a reta aí, mano Deixa o carro reta Ô, amarelinha aí Não, não Não, não Não, não É essa moto aí, mano De quem é o dono dessa moto? Vem tirar aí pra nós, né Joga fora essa merda aqui, ó Joga pra lá Sei lá Desencosta do carro, mano Antes que, pô Daqui a pouco Atropela aí A toa, mano Ô, mecânico Eu posso consertar o carro do cara ali, ô Com certeza Amarelo não O resto é isso pra consertar, mano Tá de boa Você sair da frente aí Pra poder guinchar o carro aqui, mano Deixa isso aí Isso aí, ô Porra, sai de dentro do meu carro, mano Deixa o cara guinchar Sai do carro, mano Sai do carro do cara, mano Sai do carro do cara Deixa o cara trabalhar, mano Entra um de comigo E o outro vai lá dentro do carro, lá De boa Vai ser o motor aí Tá aí, ô O outro dentro do carro lá atrás, lá Vai lá atrás lá O dono do carro Sai da... Mano, você tá em vocês três Ou aquele moleque Ele tá metendo louco? É, abre o carro, mano Abre o carro Abre o carro lá O seat lá Não, tem um Ali que tá metendo louco ali, velho Ali, ó Dejar o macacão Sai, cara Acho que tem que desligar o carro aí, mano Desliga o carro aí Não, tem que sair do carro O carro tem que desligar aí É, sai do carro Sai do carro Sai do carro aí, boy Sai do carro Tem mecânica ali, porra Não vai impostar no carro aí, porra Calma aí Todo mundo por fila Todo mundo por fila Deixa o mecânico do trabalho aí Todo mundo licença Sai do meio da rua aí Essa moto não é tua, hein Essa moto não é tua Roubando minha fila É, acho que você tem que Você tem que consertar esse golfo aí Pra poder sair, velho Oh, meu Deus O carro vai Calma aí Tem um navio ali pra tu arrumar Quanto é que tu cobra? Tem que esperar agora Consertar esse carro rosa aí Pra gente poder ir, velho Não dá pra chegar um pouquinho pra trás não Com esse carro rosa? Acho que... Acho que dá Acho que dá uma curradinha ainda Dá uma tirada pra trás, velho Vai pra trás, velho Calma aí, calma aí Sai da frente do carro aí Sai da frente do carro aí Sai da frente do carro aí Sai do carro aí Não dá uma facada nele Ele é rico Oh, irmão Chama o mecânico O táxi Você vai conseguir ficar aí Acho que não, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Rapaz, essa polícia Passar a batalha, você sabe Vai dar ruim, né, mano? Pega não Nossa, olha o pneu ali do seu carro Também tá furado Cara, o que você fez com esse carro aqui Não, é sei lá Já tem que passar no pôr de gasolina Se não a gente vai ficar sem gasolina Sai do... Cala a boca, cala a... Acho que tá furado esse chão aqui Que socão, velho Aí, o carro tá aqui, pô É, é que eu gostar Você vai pegar ali Marroia Calma aí, agora você tem que sair Agora você tem que sair, vou pegar Cara chato, mano Para de seguir, velho Mano Cara chato, viado Cara, eu vou ter que dar... Nossa, velho Como é que eu vou abastecer aqui, velho Vou ter que dar entrada aqui, velho Não, o cara bateu ali no carro Eu vou lá Vou lá fazer Não, outra aqui Valeu, mano Ô mecânico Pera aí que eu vou sacar um dinheiro Demorou, demorou Vou sacar um dinheiro Cara, só olhando lá, mano Mas acho que lá tem um banco, velho Tem um caixa lá E a Black Fraude, vai ter não? Vai, vai ter um descontinho, mano Tô dando... Tô arredondando hoje Tá de boa Beleza O carro tá andando, velho Tô reparando isso Aí, bora Eu tô com dinheiro aqui, velho Mais ou menos Mas mas pegou o mecânico do certo O mecânico do... Prete Rapaz, tosse Fica aí, mas que se cê cair daí Já era, hein Caiu não O cara caiu, cara caiu do... Bota cinto, porra Porra, mano Sai da frente Eu sou o retardado Ô, mano O cara é... O cara é... Ô, cadê o teu carro? Tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Olha o carro do cara, mano Meu Deus, velho Vai dar trabalho isso aqui, velho Ah, mano Aí você tá metendo louco, né, mano? Puta que pariu, velho O carro a 50 metros O cara joga fly na frente Cara, aí não tem como que essa roda tá aguentando ainda Esse Fiatzinho, velho Tomara que esse mecânico faça um preço bom Não, hoje tá de boa, hoje tá de boa Hoje o... O valor das peças caiu pra caralho FK 10X Ah, da China não, né? Não, por isso que eu tô... Tô arredondando hoje Arredondando certinho pra não ter problema, velho Ah, não é da China não, não é da China não Ah, tá... Eu vou ficar tranquilo que eu vou dar desconto Vou dar um descontinho hoje É que tem uns caras cobrando muito caro aí na mecânica Hoje eu vou dar um desconto Mas você sabe que o seu carro tá muito quebrado, né? Só arruma o motor e a roda, tá isso Aí você vai ficar sem teto mesmo? Tô falando, é isso Arruma tudo Demorou, demorou Caralho, mano, que demora pra chegar no local, velho Ah, vocês gostam de teto solar, né? Tipo, teto de boa É... Cadê o carro? O carro tá aqui, mano Então, se você prestar atenção, mano, aqui embaixo tá vazando óleo, ó Calma aí, deixa eu pegar as peças lá na parada, calma aí Calma aí, deixa eu ver aqui e analisar pra você aqui, velho Olha lá, tá vendo? Tá vazando óleo aqui, mano Tá vazando óleo? Amortecedor Amortecedor não tem mais, mano Não tem mais com o seu carro, tá ligado? Porta nem se fala A lataria toda danificada Dois pneus por cada Motor E aí, mano, você acha que Você acha que vai dar quanto mais ou menos Trinta e oito, ó Danificações no seu carro Tá, vocês falaram que vão querer o quê? Só o motor? E o pneu Só o motor e o pneu Motor e o pneu, mano É, é, é Bom, se vocês falam que era só isso, tinha consertado lá, né, caralho? Fala aí, mano Completão, completão, pô Quanto é que fica completo? Se passar de dois mil, pago não Não, então não tem nem conversa, né, mano Dois mil vai ser o que vocês estão pedindo? Não, fala aí, mano O que é completo aí Então, o motor e a roda é dois pau, mano Então, nós fechamos isso Dois mil Tá, o motor e a roda Pode crer, então, mano Não, completinho é fazer um desconto pra vocês, mano Eu ia meter doze pau, velho Doze pau redondo Tá, porra, sabe? Tá, doze... Meu Deus É, mano, o carro Olha como é que tá seu carro, tio Doze pontos Então, vamos meter só o motor e as rodas, então, né? É, é Demorou, então Lógico que tem um guincho também, né? Que eu não falei pra eles ainda Ah, tá, e lógico também, né? Que foi o guincho, né? Então, bota mais trezentão aí Aí fica dois e trezentos aí o total, mano Tá, mano, deixa eu apolar a mecânica Calma, mano Deixa aí, filho Calma, não acabou ainda não Tem outro roda ainda Ah É, o pagamento Dois e trezentos aí Pra me terminar Pagamento, mano Dois e trezentos, né? A conta dois mil e dezessete, é Tá, tô passando aí, peraí Tá querendo passar o louco aqui, né? Tá querendo ir embora esses caras Sem pagar É ruim que eu vou aceitar, enfim Dois e dezessete, mano Celular novo Calma, mecânico É só mesmo que você tá mexendo o celular, não? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo já, mano Aí, mano, tudo certinho, velho Tudo que vocês pediram foi feito aí, mano Eu vou dar uma dica, porra Tá sem passar com esse carro aí na... Na rodovia, mano Tá zero Bom trabalho aí pra vocês Olha como é que os caras vão embora, velho Falou Olha o carro do cara, velho Que porra, que parece um... Que isso, velho Nossa senhora, mano Que porcaria foi aquilo ali, velho Depois daquele Fiat, vamos para a nossa última, velho Nossa última, mano É, deu pra dar um lucrozinho hoje, mano Lucrozinho, tios Agora vamos pra última aqui Vamos ver o que aconteceu com esse carro Tomara que seja um carro caro Pra poder ter aquele lucro maravilhosamente alto Ô, rapaz Ô, rapaz Caralho Que isso, mano Ô, polícia Ô Trave aí, trave aí Ah, eles vão atrás, eles vão atrás Vou mandar o cara parar E eu vou denunciar ele E eu vou denunciar ele Ele não vai parar com a polícia? Que isso, velho Meu Deus do céu, mano Os caras cegos do caralho, velho Caralho, a polícia foi atrás do cara mesmo, velho Cadê ele? Sumiu Já era, sumiu Qual o problema aí, mano? Motor Só o motor Porta amassada Aquele é o completo, mano? Ou só o motor mesmo? Completo Hoje eu tô arrebentando os valores aí, mano Fica pra você aí, trêsinho, mano Três Três o quê? Vê viu? É É doido Pô, mano Como assim, velho O carrão desse Pode chegar a 2,500, mano Quero chamar o mecânico aí Quero chamar o mecânico Tá, mas tem gente que não Cara, pode chegar pra você 2,200, mano Pô, velho Fecha Valeu, irmão Trabalho Valeu Eu tô do certinho Eu tô do certinho Valeu Pelo profissional Mecun Cara, é aquele Fusquinha ali, velho Tá, porra, mano Fusquinha doido, velho Os rodão do Fusquinha, mano Caralho Diferenciado esse Fusca, hein Então é Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Semana que vem A gente vai tá fazendo Outro RP, mano Ainda não decidi, demorou Ei Você não quer comprar uma picareta Vou fazer o que com picareta aqui, mano Ah, dá menos Então Valor Faz ideia, cara Vender picareta pra mim, mano Faz ideia desses moleques Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma